Olha cara, eu já falei pra vocês que a melhor parte do meu trabalho é assistir o The Boys e Better Call Saul assim que lança o episódio. Minha rotina tem sido literalmente acordar, checar os sinais vitais das minhas gatas, colocar o óculos e BOOM, The Boys na veia. Porque The Boys é muito bom, cara. The Boys tá muito bom, cara. E considerando que o último episódio foi insanidade total e esse aqui é o penúltimo episódio da temporada, a gente tem que continuar todo o vapor. E tudo que eu estava me perguntando antes de começar esse episódio era, será que tinha como manter o nível de Hero Gasme da semana passada? E sim, sem suspense. Sim, a resposta curta é que sim, porque esse episódio foi do car... Não tem o mesmo apelo visual de Hero Gasme, mas foi uma excelente entrada pro avanço da trama, teve um dos melhores cutucões ao sistema da temporada e também me entregou belíssimos momentos de subversão de expectativas. E é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo ainda não é uma crítica de The Boys, porque eu gosto de fazer crítica só no final de temporada, não consigo fazer uma crítica episódio a episódio. E como o final da temporada vem na semana que vem, considere isso como um resumão do episódio, com um apanhadão de pontos e comentários que eu quero discutir com vocês. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Capitão Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais sobre esse episódio de The Boys, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Bom, meus queridos, tenho muito o que conversar com vocês nesse episódio e tenho pouco tempo pra fazer minhas propagandinhas. Então, like, inscrição, clube de membros, lojinha. Lojinha é importante, lojinha é importante. Loja vai estar o link aqui do lado, pra quem ainda não tá sabendo. Eu lancei uma marca de roupas ali, uma camisetaria que tá bem legal. Então, confere lá pra ver se tem alguma coisa do seu interesse. E agora, se dito isso, vamos rapidão pra The Boys. Eu diria que o tema desse episódio, se eu fosse dar um título pra ele, seria insanidade. No sentido de que todos esses supers são malucos, cara. Completamente insanos, não tem um que se salva ali. E a gente conseguiu ver, literalmente ver, diferentes perspectivas pra nos mostrar diferentes facetas desses personagens, mas com esse ponto em comum em todos. A insanidade pessoal, individual. Sendo que pra mim, a do Black Noir foi coisa de outro mundo, cara. Aquilo ali foi brilhante, mas a gente vai chegar lá. O episódio começa com o Rio e o Butcher, conhecendo um pouco mais sobre o verdadeiro Soldier Boy, que é um cara que se mostra cada vez mais babaca com eles, mas que até o momento está honrando o combinado. Que é, depois de achar a sua equipe antiga e mandar todo mundo pro Beleleu, ele combinou de achar o Homer Lander, o Capitão Pátria, e mandar ele pro Beleleu junto. Sendo que o próximo da sua lista é o Turbomente. Pulamos para o Capitão Pátria, indo visitar a Maeve, que está presa e pedindo informações sobre a localização do Soldier Boy e do Butcher, mas ela se recusa a falar e nos entrega ainda mais. A reação de deboche e satisfação ao ver o Capitão Pátria machucado. E ainda mais do que machucado, sentindo medo. Coisa que não o agrada nada, nada. Mas como eu sempre falo aqui pra vocês, essa sensação é muito prazerosa. Ver esse cara sentindo medo, ver as pessoas percebendo que ele sente medo, é sempre muito bom, cara. E aqui eu preciso pontuar um ponto técnico também, que é o trabalho da galera de maquiagem, velho. Que foi, ó, sublime. Ele passou uma espécie de corretivo, segundo minha namorada, porque eu não entendo muito sobre isso, em cima do machucado e ficou muito bem feito, como se alguém que manja mesmo tivesse feito aquilo pra ele, mas como se ele, sendo o completo imbecil que ele é, tivesse passado a mão por cima e zoado todo o trabalho. Então, cara, até no lance de design de produção, de figurino e maquiagem, esse seriado entrega lá no topo, velho. Até a maquiagem do cara tem camadas, tem uma história ali no meio. Na realidade, tudo que envolve esse lance de design de produção, figurino, como eu já comentei com vocês em outros episódios, é realmente impressionante. Você compra que aquele mundo existe, que é real, que tem camadas em tudo, que tem mercadorias de heróis, enfim. Já falei sobre isso, então vamos seguir. Passamos para um clássico enquadramento do seriado, que é a câmera dentro do porta-mala, e dessa vez o trio Soldier Boy está indo atrás do Turboment, e ele orienta a galera a não fazer contato visual com o cara. Mas o Turboment sai do meio das árvores, e consegue pegar o Vulture, o mandando pra um sono profundo e escapa. E, cara, nesse momento do sono profundo, o que acontece, que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, só me confirmou que The Boys, sério mesmo, galera, é uma das melhores coisas da atualidade. Você precisa assistir The Boys se você não assiste. Se eu tinha alguma dúvida de se ele conseguiria manter o nível do episódio anterior, aqui foi tudo sanado, cara, porque a escolha que eles tiveram nessa parte, junto com o desfecho que vai ser dado lá no final, é nada menos do que brilhante. Numa saída inteligente de roteiro, nós temos esse poder do Turboment, servindo como uma razão pra algo que a história estava clamando, implorando pra ter, uma backstory da vida do Vulture. Porque a gente sabe que ele é um cara machucado, que teve problema com o pai, que teve problema com o irmão, mas ver, meus amigos, ver com nossos próprios olhos, muda tudo. E como que essa temporada tem feito pra nos apresentar essas cenas, de maneira visual, pra gente sentir tudo? Simples, encaixando bons momentos narrativos pra essas coisas acontecerem. Então aqui nós temos o Vulture estando preso dentro do seu maior pesadelo, porque isso é literalmente o poder do cara, enquanto a gente compreende ainda melhor os traumas do personagem. Olha, cara, genial, velho, genial. E quer saber o que é ainda mais genial? Pra mim, a decisão criativa mais fodida desse episódio inteiro, a próxima cena. Em que o Black Noir está procurando refúgio em um local que era importante na sua infância, e a gente tem, pela primeira vez em três temporadas, um relance de como a sua mente funciona, porque ele enxerga o mundo como se fosse um desenho animado. Essa é a sua forma de lidar com o medo, de lidar com o trauma. É a forma que a sua mente conseguiu processar o severo dano cerebral causado pelo Soldier Boy, que a gente descobre aqui, e que o impede até de falar. Cara, isso é brilhante. Isso é muito inteligente. Muito inteligente num ponto de vista narrativo, e visualmente é ainda mais legal, porque é um desenho animado, literalmente, não computadorizado, sabe? É aquela vibe cartunizada, desenhada à mão, e por muitas vezes o desenho interage com o ator. Então, cara, olha só, mano, eu não tenho palavras, que trabalho bem feito. E mais ainda, meus amigos, não é como se alguém teve essa ideia, que já é legal por si só, mas encaixou em qualquer canto. Não, eles encaixaram exatamente aonde fazia sentido narrativo pra encaixar. Se tem um momento em que essa ideia seria irada de ser vista, é nessa cena. E eu também gosto da ideia da gente ver, literalmente, tudo o que aconteceu no passado, com o Black Noir, Soldier Boy, e a galera toda lá, por meio desse desenho, com as vozes dos atores. Foi demais, cara. Essa cena foi muito criativa. Bom, mas se estamos falando de insanidade dos heróis, temos uma cena bizarra do Deep pedindo pra incluir um terceiro membro no seu relacionamento com a esposa, sendo esse terceiro membro um polvo. O Deep é pirado, né, cara? Não tem nem que entrar em discussão em relação a isso, mas eu achei interessante a forma com que o seriado implementou essa ideia aqui. Porque assim, pensa comigo e abra sua mente. Ele é um homem peixe, literalmente. Ele tem vontades diferentes das nossas, então, até onde isso é insanidade, e até onde isso é normal pra espécie, que ele de fato é? Ele quer fazer aquilo, o polvo quer fazer aquilo, então não é um estupro, só é estranho. E de fato, a esposa dele não precisa querer participar de nada, mas o quanto disso é insanidade, de fato? Achei interessante a forma que eles pontuaram isso. Muito bem, e agora sim a gente vai pra um ponto importante. Porque a gente vai entrar agora numa sequência que tá fácil, fácil ali num top 3 de melhores momentos críticos do The Boys da história pra mim. Porque sério, meus amigos, eu não quero nunca, na verdade, falar de política aqui com vocês. Esse é um lugar de diversão, cara. Esse canal é um lugar pra gente falar de cinema, se divertir, mas eu não posso negar que por mais óbvia que seja a cutucada em temas quentes, como fake news e direcionamento de ódio pra cima da mídia, foi extremamente prazeroso ver a personificação do defensor político naquele personagem imbecil do Todd. Porque, cara, independente do seu lado político, ficar babando ovo de político, não dá. E pior ainda, ficar divulgando as merdas que eles inventam. Então, o Capitão Pátria, nesse episódio, e no episódio passado também, é a representação de um presidente totalitário. Ponto. Como a gente tem muitos por aí em atividade, se é que você me entende, é a figura completamente insana e perigosa, mas que pra alguns é tido como um super-herói. E que pra essas pessoas, qualquer coisa que esse cara fale é lei. E isso é bastante perigoso. De novo, reforço, independente do lado político que você tem, a política é feita pra gente questionar. E não pra seguir como cordeirinhos, como se aquele cara fosse o nosso super-herói, salvador da pátria. Seja esse cara quem for. Nesse caso aqui, bastou o Capitão Pátria falar que a Starlight vem de crianças, cara, que o imbecil do Todd tava em casa repetindo. Como também acontece muitas vezes no nosso mundo. Então, ó, crítica linda de se ver. Bom, vou dar uma agilizada aqui pra falar do último tema que eu quero de fato. Então, resumindo, não fiquei chocado com o trem bala vivo, já esperava, mas fiquei chocado dele estar com o coração do Falcão, achei tenso. Adorei com todas as minhas forças, mesmo com tudo que eu tenho, que a série parece que entendeu que o French e a Kimiko não tem química de casal e que eles funcionam sim como melhores amigos, irmãos até. Eu genuinamente afirmo pra vocês que esses dois, cara, me geram uma sensação diferente de qualquer outra relação de amizade que eu estou vendo atualmente em seriados. Eu amo esses dois, cara, e eu amo a forma com que a gente acompanhou o crescimento gradual dessa amizade, amor, na verdade. A gente foi literalmente do primeiro episódio em que eles não se conhecem até essa belíssima história de amor verdadeiro florescer, só que não é um amor carnal, sabe? Mas é amor, ainda assim é amor e eu amei isso. Aí nós temos a Starlight sendo gênia e entrando na voz e falando com o Capitão Pátria que ameaça ela de inúmeras formas, mas ela estava transmitindo ao vivo no seu Instagram pra 191 milhões de pessoas. E a carinha do Capitão Pátria foi maravilhosa. E bom, aí eu vou fazer mais uma pausa porque é um ponto importante. A minha namorada nessa hora que estava assistindo comigo parou e me perguntou Poxa, como é que pode 191 milhões de pessoas seguindo ela, assistindo isso e a galera não para de apoiar ele? E mano, é um bom questionamento, mas, cara, pensa que isso acontece no nosso mundo todos os dias. A gente recebe notícias absurdas de líderes todo santo dia, cara, mas os caras dão um jeito de jogar uma cortina de fumaça e por que quem é burro vai continuar babando ovo deles? Então assim, é absurdo? É absurdo, mas é realista. Nesse caso, eu diria que a realidade também é absurda. Bom, mas aí nós chegamos no conflito final do episódio que o Soldier Boy e o Hill estão tentando achar o turbomente e eles encontram um padre e uma freira no caminho e, cara, essa cena é a definição perfeita de subversão de expectativas. Porque quando o Soldier Boy finge que vai ajudar os caras com o carro e do nada dá-lhe uma pistolada no padre dizendo que eles estão sendo controlados pelo turbomente eu já fiquei em choque. Só que mais em choque ainda eu fiquei quando o Hill tenta defender a freira dizendo que talvez, apenas talvez, eles sejam só civis e a freira ataca ele por trás. Subversão dupla, cara, eu fui pego duas vezes em menos de 10 segundos com coisas completamente contraditórias. Simplesmente genial. Aí, enfim, chegamos no grande momento em que eles acham o cara, o Hill leva ele pra fora, tenta convencê-lo a acordar o Butcher que tá no meio do pesadelo lá, ele acorda e quando o Hill tá prestes a levar ele pra fora, BOOM! Soldier Boy is on the house, BITCH! E pega alguma informação dele que até esse momento do episódio a gente não sabia o que era e pum, mata o cara honrando o termo quebra-cucas. O que que tem de importante aqui nesse ponto pra gente ficar ligado pros próximos episódios, né? Que o Hill traiu o Soldier Boy. O Hill ia literalmente levar esse cara pra segurança. Ele ia tirar esse cara do Soldier Boy e ia impedir o Soldier Boy de matar ele. E o Soldier Boy tem traumas com equipes o traindo. Ele tem transtorno de estresse pós-traumático e eu acho que isso vai dar ruim pro Hill muito em breve. Bom, se não der ruim pro Hill por conta desse motivo, vai dar pelo próximo. Porque a Starlight descobre que o composto V temporário mata com uso contínuo de 3 a 5 doses, sendo que ela chega a contar pro Butcher que, poxa, tristemente não avisou o Hill. Eu admito que fiquei bastante triste nessa hora, cara, porque por mais que faça sentido de forma narrativa que o Butcher é esse cara, infelizmente, sempre foi esse cara, mas eu tava com uma certa esperança de que talvez com aquele pesadelo que o Turboment provocou nele, ele iria mudar. Admito que fiquei na bad e torço muito pra eu ser surpreendido nesse sentido, que o seriado esteja preparando mais uma grande subversão pra segurar um pouco ali minha tristeza. Por fim, meus queridos, temos um último momento excelente, na verdade, de uma ligação do Soldier Boy pro Capitão Pátria, onde eu posso vir e dizer pra vocês, eu avisei, eu avisei e eu acertei essa. Porque sim, como eu havia mencionado pra vocês nos vídeos passados, a informação que o Soldier Boy recebeu é que o Capitão Pátria é filho dele, o que fecha muitas pontas soltas no episódio, por isso que eu consegui, de certa forma, imaginar que isso era uma possibilidade, pelo menos. E a gente termina com o Capitão Pátria recebendo essa informação. Cara, que episódio, meus amigos, que puta episódio fantástico. Eu realmente estava esperando que os caras iam vir com um episódio um pouco mais baixo, no sentido de ritmo, no sentido de entrega, porque a gente tá a um episódio do fim da temporada. Mas não, fui surpreendido nesse aqui, meus queridos. Realmente fui surpreendido e posso admitir isso aqui pra vocês. Essa temporada de The Boys começou com um primeiro episódio muito forte, depois a gente teve uma queda, não no sentido queda de ruim, mas uma queda de ritmo pra construir a grande temática que ia ser estabelecida aqui. E no momento em que essa temática foi estabelecida, lá no episódio 3, em que eles libertam o Soldier Boy, meu amigo, daí pra frente, tem sido insanidade total, cara. Tivemos, talvez, o pico da série naquele episódio Hero Gasm, mas isso não significa que a partir de agora a gente tá em queda livre. Muito pelo contrário. Esse episódio segurou completamente o cinturão estabelecido e vencido ali pelo Hero Gasm e honrou completamente o título também. The Boys é uma série fantástica, está sendo uma experiência fantástica e a única coisa que eu posso torcer, podemos até chamar isso aqui de expectativa, talvez, é pra que não aconteça aquilo que eu falei pra vocês no episódio 2, cara. A coisa que eu mais temo é o Capitão Pátria se unir com o Soldier Boy, porque, meu amigo, se acontecer isso, os roteiristas estão lascados, viu? Porque, pensa, são duas temporadas inteiras pra estabelecer que o Capitão Pátria é imparável. Aí eles introduzem uma nova ameaça, o Soldier Boy, que é possivelmente a única coisa capaz de parar o Capitão Pátria. Meu amigo, se juntar essas duas coisas, os bichos estão lascados pra arrumar uma saída narrativa, viu? Mas, como eu sempre falo pra vocês em Better Call Saul, não que tenha comparação Better Call Saul com The Boys, são coisas muito diferentes, mas, enfim, de formas diferentes, os dois têm roteiristas muito bons. Então, mesmo que aconteça algo desse tipo, eu estarei aqui pra analisar, estarei feliz e pronto pra mergulhar na jornada que está me sendo proposta, porque The Boys tá bom demais, meus amigos. E eu vejo vocês na semana que vem com mais uma análise. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido e, é claro, não deixa de me ajudar com aquele engajamento básico. Então, deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou do episódio, pra esse estilo de vídeo é muito legal ter as suas teorias por aqui. E, é claro, muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!